Quando tem alguma festa, reunião ou confraternização, a gente sempre fica pensando o que vai levar de sobremesa. Eu sempre me pergunto, o que eu posso fazer que é rápido, fácil e de efeito? Por isso, a dica do dia de hoje vai ensinar um trucão para transformar um bolo simples em um super bolo de festa. Você não sabe o que fazer? Aposta no bolo, ele é sempre bem-vindo. O bolo que eu vou usar hoje é uma receita do meu amigo chefe, o Ricardo Cobra, do Homem na Cozinha. Se você quiser saber todos os ingredientes e o modo de fazer, clica no cartão aqui em cima que você vai ser direcionado para a receita dele. Mas você também pode usar a sua receita de bolo tradicional. E agora vamos aos truques, hein? Ó, número 1, muito importante. Sempre que você for cortar ou desenformar um bolo, ele tem que estar frio para não despedaçar inteiro. E agora vamos rechear, hein? Use um fio de nylon ou um fio dental para cortar o bolo com facilidade. E se você ficar meio inseguro que o seu corte vai sair torto, coloque alguns palitos de dente como o gabarito que vai sair, ó, retinho. E para tirar a metade do bolo cortado, use uma espátula grande ou um fundo falso de uma forma ou mesmo uma cartolina dura. Não vai puxar o bolo pelo meio porque senão ele vai despedaçar. Coloque o recheio, que no nosso caso foi de um brigadeiro gostoso, e depois feche o bolo novamente. E para manter o bolo sempre fofinho, eu já mostrei truque aqui no canal. Vocês se lembram, ó? E agora a decoração, que é muito simples de fazer. Polvilhe açúcar de confeiteiro sobre o bolo. Depois posicione uma toalhinha arrendada, pode ser de papel ou uma renda de verdade sobre ele. Pega cacau em pó e polvilha novamente. A hora que você tirar a toalhinha ou a renda, você vai ver que vai ficar um desenho super bonito. E assim, em dois minutos, o seu bolo simples já virou um bolo de festa. Um beijo! E assim, em dois minutos.